A Secretaria de Saúde de Nova Mutum está fazendo um chamamento para que as pessoas que ainda não tomaram as doses da vacina contra a Covid-19 procurem pelos postos de saúde do município. Desde o dia 26 de fevereiro, as doses estão disponíveis nos postinhos. Durante a semana nós estamos atendendo nos PSFs que tem sala de vacina aberta, que são o PSF Jardim Primavera, o PSF Arara Azul, o Colina, o Centro de Saúde Rural, Flor de Cerrado e o Beija-Plor. Essas unidades têm sala de vacina funcionante, então das 7 às 11, da 1 às 5, de segunda à sexta-feira. Pode estar procurando para fazer as vacinas do calendário nacional, de rotina e também a vacinação de Covid. Tanto a primeira dose para as crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e com a primeira dose ou segunda dose do laboratório Butantan, da Fiocruz, também pode ser feita nessas unidades e a vacina de reforço, a terceira dose também você consegue fazer nesses PSFs. Na central de vacinas também a gente consegue fazer a terceira dose, a primeira dose dos adolescentes, a segunda dose da vacina da Pfizer e a primeira dose das crianças a partir de 5 anos. Neste sábado, das 7 às 12 horas, a Secretaria abrirá unidades de saúde para atender crianças com mais de 6 anos que não receberam imunizante. O PSF Flor de Cerrado, o Centro de Saúde Rural, o PSF Jardim Primavera e o PSF Colina. Nessas unidades, as crianças a partir de 6 anos podem estar procurando para fazer sua primeira dose, adolescentes, adultos, também a segunda dose. Quem ainda não fez da Fiocruz, da Butantan, da Pfizer também pode ir nessas unidades e a dose de reforço também estará aberto nessas unidades. A central de vacinas também vai abrir, nesse sábado, dia 12, no mesmo horário, das 7 a meio-dia, para a vacinação dessas crianças a partir de 5 anos daí. As de 5 anos a 11 anos com comorbidades também devem procurar somente a central de vacinas. A medida foi adotada para flexibilizar o atendimento à comunidade que não pôde comparecer durante a semana. Ainda no sábado, vacinas atrasadas poderão ser colocadas em dia. Juliana Manfrói alerta ainda que o ritmo da imunização diminuiu nas últimas semanas. A gente percebeu uma procura bem baixa quanto à dose de reforço. Então tem bastante, tem uma população bem grande que recebeu a vacina lá em agosto, setembro, que ainda não procurou para fazer a dose de reforço. As crianças estamos avançando lentamente, mas tem uma boa procura. Adolescentes ainda a gente está fazendo também. Uma boa procura lentamente, a gente vacinou um público grande de adolescente, mas ainda tem adolescentes que não realizaram. a gente vai realizar.